Banda Fênix, a ave rara do sucesso Direto ao seu coração Tô levando uma vida de cantor sofrendo E vou te contar minha situação Ela me pediu separação Ó seu advogado Isso tá atormentando minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando em divorciação Me diz aí, doutor, o que é que eu faço agora? Se eu fui o errado da história Tudo que eu tinha joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Ó seu advogado Só entrego o último recado a ela Que eu não consigo olhar na cara dela E ainda sou muito envergonhado Mas que por ela eu continuo apaixonado MR Estúdio Gravações Meu parceiro Mário Júnior O nome dele é Gil no sax Tô levando uma vida de canto Sofrendo E vou te contar minha situação Ela me pediu separação Ó seu advogado Isso tá atormentando minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando em divorciação Me diz aí, doutor, o que é que eu faço agora? Se eu fui o errado da história Tudo que eu tinha joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Ó seu advogado Só entrego o último recado a ela Que eu não consigo olhar na cara dela E ainda estou muito envergonhado Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Ó seu advogado Só entrego o último recado a ela Que eu não consigo olhar na cara dela E ainda estou muito envergonhado Mas que por ela eu continuo apaixonado Banda Fênix A ave rara do sucesso Olha Para refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar E deu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir, não tá Não me leve a mão, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê Cê tá gostando de ser a outra E aí, Bê Tava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça Outra especial Olha Para refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar E deu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir, não tá Não me leve a mão, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê Cê tá gostando de ser a outra E aí, Bê Tava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça Amor meu parceiro Pedrinho Feria Carol Banda Fênix A ave rara do sucesso Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Coração, calejado Coração, calejado Morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que me escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Coração, calejado Morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que me escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Banda Fênix, a ave rara do sucesso Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, lourinha de olho azul E o impasse é o pai dela Porque eu sou neguinho, moro num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, lourinha de olho azul E o impasse é o pai dela Porque eu sou neguinho, moro num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Já chega cansei de assistir nesse nosso romance fracassado Pareço até um cachorro idiota correndo atrás do rabo Cansei Nessas idas e fotos o amor se perdeu no caminho Se eu te conheço tá lendo a mensagem duvindo e rindo Queria ver sua cara quando vê minha foto sumindo Vai tentar responder e só vai ver um risquinho Se depender de mim Você é um online e não vai ver meu escrevido não Vai ficar sofrendo sim Vai querer voltar pra mim Você foi o homem da minha vida no passado Hoje não passa de um contato bloqueado Se depender de mim Você é um online e não vai ver meu escrevido não Vai ficar sofrendo sim Vai querer voltar pra mim Você foi o homem da minha vida no passado Hoje não passa de um contato bloqueado Já chega cansei de assistir nesse nosso romance fracassado Pareço até um cachorro idiota correndo atrás do rabo Cansei Nessas idas e fotos o amor se perdeu no caminho Se eu te conheço tá lendo a mensagem duvindo e rindo Queria ver sua cara quando vê minha foto sumindo Vai tentar responder e só vai ver um risquinho Se depender de mim Você é um online e não vai ver meu escrevido não Vai ficar sofrendo sim Vai querer voltar pra mim Você foi o homem da minha vida no passado Hoje não passa de um contato bloqueado Se depender de mim Você é um online e não vai ver meu escrevido não Vai ficar sofrendo sim Vai querer voltar pra mim Você foi o homem da minha vida no passado Hoje não passa de um contato bloqueado Se depender de mim, o seu online não vai ver meu escrevendo não Vai ficar sofrendo sim, vai querer voltar pra mim Você foi o homem da minha vida no passado Hoje não passa de um contato bloqueado Se depender de mim, o seu online não vai ver meu escrevendo não Vai ficar sofrendo sim, vai querer voltar pra mim Você foi o homem da minha vida no passado Hoje não passa de um contato bloqueado Por quanto tempo dura uma solidão Não sei como existo sem ter o meu coração E como um menino fugiu foi pra você Tudo que eu quero é uma explicação Mas se você não tem, devolva meu coração Se não me entende bem, devolva meu coração O quanto tempo dura uma solidão Não sei como existo sem ter o meu coração E como um menino fugiu foi pra você Tudo que eu quero é uma explicação Mas se você não tem, devolva meu coração Se não me entende bem, devolva meu coração Devolva meu coração Banda Fênix A ave rara do sucesso Sua boca tem um gosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti Com amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em um alta fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu e você, nós dois juntinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Tô tão feliz se você quer saber Tô tão feliz se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em um alta fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida juro que vou te amar Amar, amar Quero mandar um alô do especial Ao nosso amigo Duriquinho, do Coroa Pancadão Vem debaixo aí do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento, amor Lua de mel Vem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz Infeliz Existe traição que a gente não consegue superar Umas são de doer Outras são de matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído Joga essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Vamos ali beber Num barzinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído Joga essa mão pra cima E quem já foi traído E quem já foi traído E quem já foi traído Muitou Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Existe traição que a gente não consegue superar Umas são de doer, outras são de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído, joga essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber no barzinho da esquina Um dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar E quem já foi traído, joga essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber no barzinho da esquina Um dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Alô galera que curte Amanda Fênix, aquele abraço Banda Fênix, a ave rara do sucesso Beijo a dente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custe o que custar, te espero Quando te encontrar só quero Rapaz, a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você E nosso amor pede bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Alô meu parceiro Pedrinho Chopeira Carol Aquele abraço Beijo a dente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo é que não passa sem você Custe o que custar, te espero Quando te encontrar só quero Rapaz, a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você E nosso amor pede bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Mas adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você E nosso amor pede bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Banda fênix A ave rara do sucesso Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Bibilice que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar é melhor o caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Dá um beijo agora Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar é melhor o caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Dá um beijo agora Banda Fênix A ave rara do sucesso Eu tô na vida que sempre sonhei Recém se parada Desapeguei do meu passado Eu tô muito bem obrigado Agora todo dia só bebendo uma gelada Assume relacionamento sério com a balada Eu tô bem até demais Compromisso nunca mais Mas que mentira cabe iluda que eu falei Eu tô bebendo é pra fugir da solidão Quem vê copo não vê coração Quem vê copo não vê coração Mas que mentira cabe iluda que eu falei Eu tô bebendo é pra fugir da solidão Eu tô bebendo é pra fugir da solidão Quem vê copo não vê coração Quem vê copo não vê coração Grande beijo aos meus parceiros Elias e Rony do Salão Sile Eu tô na vida que sempre sonhei Recém se parada Desapeguei do meu passado Eu tô muito bem obrigado Agora todo dia só bebendo uma gelada Assume relacionamento sério com a balada Eu tô bem até demais Compromisso nunca mais Mas que mentira cabe iluda que eu falei Eu tô bebendo é pra fugir da solidão Quem vê copo não vê coração Quem vê copo não vê coração Mas que mentira cabe iluda que eu falei Eu tô bebendo é pra fugir da solidão Quem vê copo não vê coração Quem vê copo não vê coração Mas que mentira cabe iluda que eu falei Eu tô bebendo é pra fugir da solidão Quem vê copo não vê coração Quem vê copo não vê coração Mas que mentira cabe iluda que eu falei Eu tô bebendo é pra fugir da solidão Quem vê copo não vê coração Quem vê copo não vê coração Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, tão Oh, 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 oh Vou herder no meu castelo Ferro e martelo Me conquistar o que eu perdi Eu sei que vou tentar me destruir Mas vou me reconstruir Vou dar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morar em mim Quando o medo se apossou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer, me levantar E assim crescer Cunhos errados Olhos fechados E eu levanto a mão pro alto E grito vem comigo Quero ponte pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, tão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, tão Banda Fênix A ave rara do sucesso Vou rever o meu castelo Ferro e martelo Me conquistar o que eu perdi Eu sei que vou tentar me destruir Mas vou me reconstruir Vou dar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morar em mim Quando o medo se apossou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer Me levantar E assim crescer Cunhos errados Olhos fechados E eu levanto a mão pro alto E grito vem comigo Quero ponte pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, tão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, tão Oh, 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 oh Banda Fênix, a ave rara do sucesso Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condição de dirigir Por isso eu resolvi deixar meu carro aqui Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou esperar lá fora sentado na calçada Quando chegar explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulher bandidas Quanto mais dois correm atrás Mas elas pisam a minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Alô amigo taxista, deixa de falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condição de dirigir Por isso eu resolvi deixar meu carro aqui Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou esperar lá fora sentado na calçada Quando chegar explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulher bandidas Quanto mais dois correm atrás Mas elas pisam a minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulher bandidas Quanto mais dois correm atrás Mas elas pisam a minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Manda Fênix A árvore rara do sucesso Ou se eu parei meu carro em frente à casa dela O paredão ligado Vim declarar pra ela Todo meu amor E a minha paixão Mas você apareceu Me acenando a mão Me mandando embora Com meu paredão Mas eu vim pra mim Declarar pra ela Mas você apareceu Eu me acenando a mão Tô apaixonado E o culpado disso E o culpado disso é o meu coração E nos teclados Meu maestro Ederson Hoje eu parei meu carro em frente à casa dela O paredão ligado Vim declarar pra ela Todo meu amor E a minha paixão Mas você apareceu Mas você apareceu Me acenando a mão Me mandando embora Com meu paredão Mas eu vim pra mim Declarar pra ela Mas você apareceu Mas você apareceu Me acenando a mão Me mandando embora Com meu paredão Eu não saio daqui Sem falar com ela Pode me mandar embora Eu não vou sair Mande me multar Que eu estou aqui Pago essa multa Por essa paixão Pois a chuva está caindo E o paredão ligado Tô tomando todas Tô apaixonado E o culpado disso É o meu coração Pode me mandar embora Eu não vou sair Mande me multar Que eu estou aqui Pago essa multa Por essa paixão Pois a chuva está caindo E o paredão ligado Tô tomando todas Tô apaixonado E o culpado disso É o meu coração Um alô todo especial A galera de Matinha De Olinda Fiana São Vicente de Ferra E todos os povoados Vizinhos Banda Fênix A ave rara do sucesso Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto Que eu tô bebendo Chorando em qualquer onda Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Oh 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 E não uso minha cama faz tempo, eu tripequei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra Tô num status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando E por que foi embora? Deixou meu coração aqui em maus bocados Agora tô no bar ouvindo o Reginaldo contando a nossa história E o garçom já chorou e pagou a dose fala E essa vai tocar em todos os bares da cidade Banda Fence, a pirária do sucesso Fala por quantas vezes você fica Eu preparo um café, eu preparo uma vida Decida de uma vez se você vai ou fica Se é por uma noite ou pra vida inteira Se eu sou um caso sério ou uma brincadeira Por mais que doe em mim, abrace o coração Se for apenas só mais um ou um protagonista Confesso que às vezes sou um egoísta Mas não justifica a gente terminar E por que foi embora? Deixou meu coração aqui em maus bocados Agora tô no bar ouvindo o Reginaldo contando a nossa história E o garçom já chorou e pagou outra dose E fala, por que cê foi embora? Eu te perdi de vista Já tô em outro bar ouvindo o Amado Batista E o garçom também chorou E nem os 10% cobrou Se for apenas só mais um ou um protagonista Confesso que às vezes sou um egoísta Mas não justifica a gente terminar E por que foi embora? Deixou meu coração aqui em maus bocados Agora tô no bar ouvindo o Reginaldo contando a nossa história E o garçom já chorou e pagou outra dose E fala, por que cê foi embora? Eu te perdi de vista Já tô em outro bar ouvindo o Amado Batista E o garçom também chorou Nem os 10% cobrou Um alô especial a nossa patrocinadora Salão Cláudia Sua beleza com estilo Em Viana Maranhão Banda Fênix A ave rara do sucesso No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo É uma ciumeira Atrás da outra No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Banda Fênix A ave rara do sucesso Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse Que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação à nossa relação Condenados a viver Compartilhando prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero advogado, quero regime Fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E reféns desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado, quero regime Fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E reféns desse pecado É bandido esse meu coração eterno Prisioneiro da paixão Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Oh, 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 oh Eu deixo esse cara Cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação A nossa relação Condenados a viver Compartilhando prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e reféns desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e reféns desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Banda Fênix A ave rara do sucesso Officei da sua beleza Na piadinha tive a certeza Fui naquela sede algum dia Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias Uma boa, outra ruim Qual você que é primeiro? Daqui a gente se casa no susto, partiu pro cruzeiro e sumiu por um tempo Vou pegar uma praia de boa no meio de janeiro Casa mobiliada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro, evita de janta fora o cofinho, garante as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola, o menino chutando bola, ela brincando de boneca Em nome de MR Estúdio Gravações, meu parceiro Mário Júnior Provecei na sua beleza, na piadinha tive a certeza Fui naquela sede, eu corti, eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir, tenho duas notícias, uma boa, outra ruim com você que é primeiro Daqui a gente se casa no susto, partiu pro cruzeiro e sumiu por um tempo Vou pegar uma praia de boa no meio de janeiro Casa mobiliada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro, evita de janta fora o cofinho, garante as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola, o menino chutando bola, ela brincando de boneca Casa mobiliada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro, evita de janta fora o cofinho, garante as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola, o menino chutando bola, ela brincando de boneca Música